Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós parecer. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós parecer. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós parecer. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós parecer. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós parecer. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós parecer. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós parecer. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós parecer. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós parecer. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós parecer. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós parecer. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós parecer. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós humanos europeia. Bendito seja o Cordeiro. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós parecer. Jesus, sim, é de todo o recado Que maravilha, ilha de amor Pois que mais algo que a neve O Teu sangue nos torna, Senhor Almas que a neve, almas que a neve Sim, neste sangue lavado Mais algo que a neve ser Sim, neste sangue lavado Sim, neste sangue lavado Sim, neste sangue lavado